Música Oi leitoras lindas, tudo bem? Gente, segunda-feira é dia do que? Dia de vídeo no canal E eu vim contar uma novidade pra vocês Que eu realmente tô muito feliz E eu queria compartilhar muito com vocês Lembra que eu fiquei falando no snap, nas redes sociais agora esses dias Que eu precisava muito contar uma novidade E falava, falava, falava Mas ela nunca acontecia Porque por trás de todo esse projeto Tem todo um cuidado técnico pra ser 100% bom pra vocês Pra ser 100% aproveitável Pra vocês gostarem e ser perfeito Então por isso demorou um pouquinho Mas está no ar, graças a Deus, o meu curso de automaquiagem Meu curso para festas Gente, lembra que eu fiquei uns dias fora E fiquei gravando, gravando, gravando Postando várias coisas pra vocês Mas eu nunca contava exatamente o que que era Então, eu preparei pra vocês o meu curso De automaquiagem Que eu dou todas as dicas Que é um espaço completamente nosso Meu e seu Principalmente de vocês que estão me assistindo Que estão direto aqui comigo Que compartilham Que me assistem, né? Que compartilham as dicas de vocês comigo também Toda essa troca de informação E eu quis fazer uma coisa extensível Eu quis fazer um mais pra vocês Fora todos os tutoriais que a gente posta aqui no YouTube Que eu posto aqui no YouTube Que vocês assistem Os tutoriais que a gente tem aqui disponível E nesse curso, gente Eu fiz um tema só específico Igual eu falei pra vocês Que eu vou fazer agora Um Mário por 10 dias de tema Pra iniciante Então, eu fiz um curso Com um tema específico só E qual foi ele? Eu escolhi Tema maquiagem para festas Por quê? Porque eu acho que Por trás de todo Esse monte de conteúdo Que a gente tem Por volta de todos esses Tutoriais Que eu passo pra vocês Que eu falo de um monte de coisa Dica de dia Dica noite O que é mais difícil mesmo Que a gente sente Realmente falta de Saber se maquiar É na hora de você sair Pra uma festa Na hora de você se produzir Então, saber se maquiar Pra ir a um casamento Pra ser madrinha de um casamento Pra ir pra uma festa super chique Que você tem No aniversário especial de uma amiga Faz a diferença Não é nessas horas que a gente sente Que a gente não sabe se maquiar Então, foi por isso mesmo Que eu decidi fazer um curso Com um tema só Pra maquiagem pra festa Claro que não é completamente específico Não é porque a maquiagem para festas Que você não vai poder se inspirar no curso E usar uma maquiagem Uma dessas maquiagens Que eu mostrei lá pra vocês Numa sexta-feira Ou num sábado normal Pra você sair jantar com seu amor Por que não? Mas tem muita coisa Dica de preparação de pele completa Tudo sobre cílios postiços Maquiagem pra madrinha durante o dia Casamento durante o dia Casamento durante a noite Balada Como usar glitter Como transformar uma maquiagem de dia Pra uma maquiagem de noite Enfim Mil e uma informações Mil e um detalhes Que eu fiz pra vocês Com muito amor Com muito carinho Tudo assim muito bem explicadinho E qual é o melhor disso? Antes de vocês comprarem Nesse link Que eu vou deixar aqui abaixo No box de informações Que é nesse link Que você precisa clicar Pra comprar o curso Tem uma prévia Ou seja Um resumo De tudo que vocês vão encontrar no curso Pra vocês comprarem com certeza De que estão fazendo a coisa certa Que eu tenho certeza Que vocês estão fazendo a coisa certa Que vocês vão aprender comigo E que eu vou ensinar alguns truques E algumas dicas Pra vocês Que eu uso diariamente na minha vida E se você souber mais dicas Também você me conta depois Ah gente Eu usei vários produtos De várias marcas Que vocês também vão poder Substituir todos esses produtos Então acho que isso é importante também Não é porque eu estou usando Exatamente aquela cor Que você precisa usar aquela cor Vai substituindo Vai fazendo do jeitinho Que você acha que é necessário Substitua as cores Mas aproveita as dicas E as técnicas Eu juro mesmo Que eu ensinei com todo carinho Todos os meus truques Do fundo do meu coração E eu espero mesmo Que vocês aproveitem muito Um curso com 20 aulas Completamente Completamente completo Agora eu fui especial Completamente completo Que vai te ajudar mesmo A ter uma noção maior Do que é que a gente precisa Levar pra uma festa Que também tem essa dica E de como se preparar Nessa festa Eu falo muito de maquiagem Mas a gente acaba dando Uma ampliada nesse assunto E a gente acaba falando De look De produção De tudo Então não deixem de conferir mesmo É só você clicar nesse link Aqui abaixo Com preço super acessível Super amigável Com 20 aulas pra vocês Aproveitarem todo o conteúdo Sobre maquiagem pra festas Então eu vou deixar aqui abaixo Você clica E vai fazer parte do time De leitoras lindas Que fazem parte do curso E ter esse curso em casa Pra você estudar Quando você quiser Um beijo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da novidade O vídeo de segunda-feira Não é tutorial Então é pra contar Essa super novidade Eu sei que ele é bem curtinho Mas no link aqui abaixo Tem um conteúdo enorme Então é como se fosse Mil e um vídeos Na segunda-feira Pra vocês Aí na sua casa Não deixe de assistir Não deixe de conferir Eu vou ficar muito feliz De saber o que é que você achou Um beijo Clique aqui abaixo Não esqueça Vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês participarem do curso Agora Mari vai embora Se inscreva no canal Não se esqueça De se inscrever no canal Que é muito importante pra mim Vamos rumo aos 500 mil inscritos Favorite o vídeo Se você gostou muito Me dê um like Você me ajuda muito na divulgação E agora eu vou pro Fashion Week Hoje é dia é Fashion Week É semana esse Fashion Week Então me acompanhe em todas as redes sociais Blog Mariana Sade Pra não perder nenhuma dica Tchau 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 Tchau